Fala galera, Gabriel aqui da Mob e também da Green Energy, nossa nova loja aqui de Jundiaí. E no vídeo de hoje eu trouxe uma scooter de 350 watts que não precisa de CNH e nem emplacamento. Ela é perfeita para rodar em vias mais tranquilas, dentro de bairro, ciclovia e até mesmo para condomínio, para quem quer usar para lazer. Aí você pergunta, Gabriel, mas ela só tem 350 watts de potência, muito fraca, será que aguenta a sua vida? Será que vai aguentar meu peso? E é justamente o que a gente vai testar hoje nesse vídeo. Ela tem 350 watts, mas ela tem um pico de 800 watts de potência no motor dela. Então fica até o final desse vídeo para você acompanhar o test ride que a gente fez nela. E para quem já testou ou tem esse modelo, deixa aqui nos comentários a experiência que você está tendo utilizando essa scooter. E antes da gente iniciar esse vídeo aqui, eu vou pedir para vocês, deixe o like nesse vídeo que o YouTube vai recomendar para mais pessoas que estão procurando por essa scooter. E se ainda não é inscrito aqui no canal, já clica no botão aqui embaixo e ativa o sininho para receber os próximos vídeos aí. Então sem mais delongas, bora para o review. Scooter elétrica XF3 Scooter elétrica XF3 Roda aro 10 Pneu 275 10 sem câmara Freio tambor das duas rodas Motor brushless de 350 watts na roda traseira Esse motor não precisa de manutenção Cavalete já instalado Suspensão traseira dupla amortecida E suspensão dianteira telescópica Essa pedaleira dá muito mais conforto e espaço para as pernas Do lado esquerdo do guidão temos farol, setas e buzina Já do lado direito, botão para ligar ou desligar o acelerador No painel você encontra velocímetro, odômetro e carga da bateria Na frente da scooter você também tem uma cesta pequena para carregar alguns objetos Por ser compacta você consegue levá-la nas viagens dentro do carro Esse modelo já vem equipado com alarme fazendo com que trave a roda traseira caso alguém tente mexer A bateria é removível, porém você só consegue ter acesso a ela se tirar os dois parafusos da tampa de proteção Sendo bem sincero, nada de praticidade nessa parte Essa bateria é de lítio e não vicia Então você pode carregar quantas vezes você quiser sem se preocupar Ela é de 48 volts, 24 amperes O que dá uma autonomia de 40 a 50 km com apenas uma carga Claro que isso depende do peso do condutor Se o trajeto tem muitas subidas, se são íngremes e o modo de condução Como essa scooter elétrica é super compacta Caso você não tenha garagem coberta ou não tenha tomada próxima Vai conseguir levar para dentro de casa sem nenhum problema O carregador dela é bivolt e smart Ou seja, desliga sozinho quando a carga estiver totalmente completa Seu plug é comum, possibilitando carregar em qualquer tomada Uma carga completa vai levar em torno de 4 a 5 horas Com um custo em torno de 0,90 centavos por recarga Partiu o test-ride, galera Ó, controle em quilos Tá ligada já a scooter, né? Eu deixei ligado ali o... O pisca dela Vamos lá, deixa eu desligar aqui primeiro Beleza Pezinho Essa daqui não tem o sensor, tá? Ela vai ligar sempre no P Apertou uma vez O freio e soltou Ela já ativa para acelerar Aqui é aquele botãozinho, né? Que se eu apertar aqui ela não acelera mais E aqui ela volta a acelerar Freio traseiro, freio dianteiro Ela tem sensor também Apertou o freio e tentou acelerar Ela corta totalmente a aceleração Igual as outras, tá? Vou tirar aqui o apoio Esse daqui é bem legal Porque tem algumas que você tem que pôr o pé aqui E o joelho fica muito alto Então essa daqui já permite você Deixar a perna um pouco mais esticada Tá? Esse suporte aqui Então vamos lá Deixa eu sair aqui devagar Senão o pessoal já xinga a gente aqui no prédio, né? Ela não tem limitador Ela sempre fica no 3, tá? Buzina aqui do meu lado esquerdo Farol Deixa eu andar com o farolzinho Eu vou fazer um teste aqui Vou descer essa rua primeiro aqui Dar um top speed, né? Vai ser mais na reta que vai valer Porque descida não vale, né? E gente, essa scooter é 100% individual Se você for andar na rua, tá? Ela anda legal tudo Mas não tem espaço pra duas pessoas, né? Assim, é mais pra uma criança Pra andar no condomínio Vamos lá 53 Vamos colocar 50 aí Beleza Ó, acelerando até o máximo Agora aqui Na reta 44 A carga da bateria Também vai cair Porque eu tô forçando aqui A aceleração Tá? E agora eu vou pegar Uma subida aqui Bem legal Pra gente ter uma noção De como que ela vai se comportar lá Tá bom? Deixa eu virar aqui Vamos lá Eu tô com 80 quilos hoje Então, assim Pra mim, dá Vai pegar a subida forte Vai, só que vai bem devagar, tá? Dependendo da subida Se você pesar menos E vai pegar a subida No seu trajeto Tranquilo, tá? Pra pegar a subida Um forte E tranquilo Eu acho que é uma pessoa De até uns 65 quilos No máximo Aí é legal Vai pegar uma subida Super tranquila Ó, que bacana Essa subida aqui Ela é bem forte Tá? É lógico Que nem eu falei pra vocês Vai subir devagar, vai Mas aí o intuito Não é A gente subir também Correndo, né? Isso daqui É a gente chegar no nosso trajeto E economizando bastante Tá? Então, ó lá 80 quilos Olha a ladeira Que eu tô subindo agora Ela já tá subindo Agora ela tá ganhando velocidade Um pouco mais Né? Já tá diminuindo a ladeira A inclinação Mas basicamente é isso, gente É... Se o seu trajeto ainda é mais plano Né? Se você tem um trajeto plano Super legal Vai te atender super bem Aqui já dá pra vocês terem uma noção De como que ela vai desenvolver, né? Deixa eu ir por aqui Que é melhor Então, que nem eu falei Se você é uma pessoa mais leve Pesa 60, 65 quilos É... Até menos Cara, vai voar essa scooter pra você, né? Ela vai andar super bem Vai desenvolver bem melhor Do que desenvolveu pra mim Agora, se você é uma pessoa mais pesada Né? Eu aconselho a andar em lugares mais planos, né? É... Subida... Se você pegar muita subida forte E for pesado Não compensa Você vai forçar muito a bateria Vai forçar muito o motor Aí não vale a pena Compensa pegar uma scooter mais potente Mas, se for pra andar em condomínio Uma pessoa mais pesada Um condomínio mais plano Ah, eu quero andar com uma criança atrás Dá? Ela vai andar Tá? É somente mesmo na rua mesmo No dia a dia Beleza? Ó, loja nova nossa aqui de Jundiaí Tá aqui no Deuano Avenida Jundiaí ali do lado direito Então aqui é bem fácil de chegar Beleza? Gente, antes que eu esqueça Eu não mostrei pra vocês o pedal dela, tá? Ó Tá meio difícil assim, mas vai Se acabar a bateria, vai embora Então tem essa opção também, tá? E esse foi mais um review aqui no canal da Mobi Que logo, logo vai se tornar Green Se você gostou desse vídeo Não esquece, já deixa o like Se inscreve aqui no canal E eu vou deixar na descrição desse vídeo As nossas lojas, tá? Então lá você vai encontrar o endereço Horário de funcionamento E se você quiser comprar uma scooter com a gente Vou deixar o WhatsApp da loja Aqui na descrição também Lá você tem o catálogo das motos, né? Vai ter os modelos que a gente tem hoje na loja Informação técnica e valores Grande abraço e vem pra Green! Tchau! 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 Tchau!